Canta com o Toninho Moreira Quantas vezes tropecei em meu caminho Quantas vezes arranhei entre espins Quantas vezes eu chorei de dor Tão amargurado e sem amor Quantas vezes reneguei ao meu Senhor Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei, mas foi em vão Até que uma voz me disse então Deixe-o mudar seu coração Deixe-o te libertar desta prisão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei, mas foi em vão Até que uma voz me disse então Deixe-o mudar seu coração Deixe-o mudar seu coração Deixe-o te libertar desta prisão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Minha vida agora é só de luz Minha vida agora é só de luz Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Meu coração não quer saber de outra paixão Meu coração não quer saber de outra paixão Minha vida agora é só de luz 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 Minha vida agora é só de luz